Equipa conjunta prende careta Estado Sanulo Racing Den, roa motorizada Sanulo Racing Head, tamba ralou circulação e a fim de semana sem carta autorização. Sábado, fim de semana, né? Equipa conjunta ralou passe revista para transporte Estado, nebe ralou circulação e fim de semana sem carta autorização. Passe revista refere ralou Irafat Intolo Hanessan, rotunda presidente Nicolau Lobato Komoro, becora no central e a área balidinian. Comandante trânsito município dele, inspetor polícia Afonso da Silva relata, durante passar revista horas do Anelaran, equipa conjunta consegue prende careta Estado Sanulo Racing Den, no motorizado Estado Sanulo Racing Head, viola regras. Mas que se lhe lhe documentos, depois lhe autorização, mas o argumento é bem, vai ver, está na parte, o comitamento, está sempre prende, agora está em Raya Fatim. Evidência serena bem, o que está prende, é a carreta 16, motor 14, motor 14, carreta 16. E o sucesso Iden B, está em Louranian. Equipa conjunta, Hidane, se continua, passa a revista, a carreta Estado Siranebe, viola regras, sobre a circulação, e o fim de semana. A Fóimprende Transporte Estado Iracné, equipa conjunta, lhe requer das evidências, Hidane, para edifício patrimônio Estado Balide, onde aplica infração. Equipa conjunta, composto, Rússia Patrimônio Estado, Direção Nacional Transporte Terrestre, Comissão Função Pública, Comissão Anticorrupção, inclui Polícia Trânsito Nacional, no trânsito município de Lili. Juvenal da Silva, RTT Ali.